Meu nome é Zélia Costa, estou aqui há quatro anos, eu sou do nordeste do Brasil, chamado Sergipe, e eu gosto dos meus tempos livres, ou quando estou sem fazer nada mesmo, eu gosto de botar os meus sentimentos para fora. Meu nome é Zélia Costa, eu estou aqui há quatro anos, eu sou de Sergipe, e o que eu gosto de fazer é colocar minhas sentimentos em palavras, e é isso que eu faço. Foi uma brincadeira com meus amigos, ele me apresentou o site Recanto das Letras, e foi só uma brincadeira mesmo, e eu gostei de expor meus sentimentos. It was kind of like, she was with her friends, and they said, why don't you start writing? They showed her the website, which is very famous in Brazil, Recanto das Letras, and she started posting things, and getting a lot of views, and people started liking, and she also started liking, really enjoying what she was doing. O que eu esperava mesmo foi o sentimento de, às vezes, sentir atração platônica para outras pessoas, e não demonstrar ou fazer nada, e eu decidi colocar para fora. It was like that platonic feeling of admiring other people, being in love with other people, and could not do nothing. It's like writing is, to me, like Zélia said, to me is putting my feelings from my heart, on the paper, and doing something, acting, instead of just keeping to myself. Sinceramente, eu não espero que outra pessoa goste, que eu sei que as pessoas gostam, mas, não sei, é mais comigo mesmo, é mais sobre mim, entendeu? É mais só sobre eu descrever um sentimento que eu não sei falar para outra pessoa. I don't have any expectations about pleasing other people, or an audience. It's something that I do to please myself, first. It's because it's a necessity, something that I need to do, to put my feelings outside, to keep this continuity of feelings and words mixed outside myself. And it helps me a lot, because it's very intense. I have only at Recanto das Letras, which is a website, www.recantodasletras.com.br. But today, I was thinking about to create an Instagram account, so I can post more poems there. Thank you, Zélia. Thank you. Thank you. Cool. Thank you.